Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre pagar no débito ou pagar com crédito ou pagar com celular. Essa modalidade está mudando o cotidiano do brasileiro. Nós consumidores gostamos mais do débito, do crédito ou do pagamento por aproximação. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você acordar e não ter mais cartões de crédito na sua mesa? Fica uma doideira, né? Já pensou você olhar na carteira e não aparecer mais cartão de crédito? E simplesmente olhar pelo celular e pagar por aproximação? Hoje você vai fazer uma compra, os atendentes perguntam, no débito ou no crédito? Ou por aproximação? Vamos a essa nota e depois vamos entrar no nosso debate aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. A pergunta débito ou crédito pode estar com os dias contados. Confira como as pessoas estão pagando por suas compras pelo mundo no gráfico da Semana do Impulso. Segundo dados da Estatista, São Paulo é quase uma tradição nacional ao chegar no caixa de um estabelecimento comercial. Sacar o cartão e ouvir a pergunta, crédito ou débito? Ao final de 2020, o Brasil contava com 134 milhões de cartões de crédito ativos, 167 milhões de cartões de débito e outros 23,7 milhões de cartões pré-pagos, de acordo com a estatística de pagamento de varejo de cartões no Brasil divulgado pelo Banco Central. Os cartões reinavam absolutos como principal forma de pagamento no Brasil, mas isso começou a mudar em novembro de 2020 com o lançamento do Pix, que completou seu primeiro ano de vida este mês com inovações com Pix Troco e um mecanismo para agilizar o ressarcimento dos usuários em caso de fraude. Embora os cartões de crédito e débito ainda estejam em primeiro lugar como forma de pagamento no Brasil, o celular tem começado a despontar como um dos principais meios de pagamento. Na China, por exemplo, 84% das pessoas usou o celular para realizar pagamento nos últimos 12 meses. Confira como as pessoas ao redor do mundo estão pagando suas contas no gráfico da semana da Impulso. Gente, dá uma olhadinha. A pergunta é, débito ou crédito está com os dias contados? Como as pessoas pagaram por serviços e produtos nos últimos 12 meses pelo mundo? Brasil, 73% usou o cartão de débito, 63% usou o cartão de crédito, 27% usou o celular. A conta não fecha 100% porque, segundo os dados dos entrevistados, puderam indicar mais de uma opção de pagamento, por isso a soma é superior a 100%, tá? Dá uma olhadinha nos Estados Unidos, 60% usaram o cartão de débito, né? E 60% usou o cartão de crédito. Nos preocupa, né? Nos preocupa porque quanto de dinheiro que essas pessoas estão deixando de ganhar usando o cartão de crédito ao invés do débito, né? Ou são pessoas que não têm crédito no mercado, né? Ou são pessoas bem conservadoras que não gostam de usar o cartão de crédito, né? Esses pontos aí. 27% usaram o celular no Brasil, 18% nos Estados Unidos, 15% no México, 9% na França, na Espanha 25%, na Coreia do Sul 32%, e na China 84%. Olha só, nós usamos mais um aparelho de celular que os Estados Unidos para fazer o pagamento por aproximação nas carteiras digitais. Que interessante, né? Legal, muito legal. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, não é de hoje que a gente ouve falar isso, né? Débito ou crédito é agora celular. Muitos brasileiros, apesar do gráfico mostrar 27% dos brasileiros usarem o celular por aproximação para fazer pagamento junto às carteiras digitais, realmente este ano, 2020 e 2021, vem sendo uma febre no Brasil. Uma porquê, devido à situação da Covid-19, muitos deixaram de usar o cartão, entregar na mão dos atendentes, né? Começaram a pagar por aproximação ou até mesmo usar em suas carteiras digitais. Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, entre outras carteiras fortes no Brasil, né? E aí, até mesmo pulseiras, tags e tudo mais, por aproximação para evitar de usar o cartão de crédito. No entanto, eu tenho certeza que aquelas pessoas que usam a carteira por aproximação, como eu uso muito Samsung Pay, eu carrego comigo pelo menos um cartão de crédito. Ou seja, se naquele estabelecimento não passar por aproximação, que acontece muito isso, de estar fora do sistema, você não conseguir pagar, dar um erro no sistema, você acaba inserindo o cartão. Comigo mesmo aconteceu várias vezes, em postos de gasolina, supermercado, falar para você mudar a posição da tarja, e aqui tal, e vai ver a maquininha com problema. Então, eu tenho essa segurança comigo de levar pelo menos um cartão de crédito na hora de fazer alguma... Se eu vou fazer alguma compra, eu sei que eu vou levar algum cartão de crédito, não só apenas a carteira digital. E aí, com certeza, este ano 2021, também vai bater recorde, porque ainda continuamos com a situação da COVID. Muitos brasileiros começaram a receber cartão de crédito, esses modelos novos, que não tem o número do cartão, que não tem o código de segurança. Então, as pessoas começaram a cadastrar em suas carteiras digitais, dando maior segurança e mais facilidade para o usuário. Então, até os metrôs e ônibus começaram a aceitar por aproximação. Isso tudo vem ajudando a crescer essa forma de pagar por aproximação. Por exemplo, na carteira do Samsung Pay, o cliente que é cadastrado a carteira e usa a aproximação pelo celular, ele ganha pontos, bônus, junto ao Membership Rewards do Samsung, e aí o cliente pode trocar por produtos. Já temos um vídeo no canal mostrando como que eu faço para trocar produtos do Rewards do Samsung Pay, através do uso do celular. E outras carteiras, com certeza, vão trazer também novos benefícios, objetivos para os clientes que usam, fidelizam aquela carteira digital. E hoje não são poucas, né? Samsung Pay é muito forte, Apple Pay é muito forte, o Google Pay também vem crescendo também no país. Então, é uma forma de fazer o pagamento. Então, as pessoas têm hoje como hábito usar o cartão de crédito, usar o cartão de débito e usar por aproximação. E também os objetos de carteiras, como por exemplo, a tag, a pulseira, os adesivos que o cliente pode pagar por aproximação. Então, são tantos produtos hoje à disposição do cliente que acaba ofertando esses produtos e trazendo mais facilidade no uso do dia a dia. Leandro, você acha que vai acabar o cartão de crédito? De jeito nenhum. Isso não vai acontecer. Podem ficar tranquilos. Vocês que são adeptos a usar o cartão de crédito, que vocês sentem mais seguro usar o cartão, inserindo o chip e também por aproximação. Tanto que a Mastercard anunciou já novos modelos de cartões de crédito pelo mundo, né? Dentro de alguns anos. E com certeza vai chegar no Brasil a tecnologia também diferenciada pelos cartões de crédito. Então, o cartão vai existir? Pode ser que ele não seja também lá na frente, daqui a alguns anos, muitos anos, o principal meio de pagamento, mas ele vai ser da mesma forma, porque um cartão virtual na carteira digital é um cartão de crédito. O que está mudando é a forma de fazer pagamento. É um cartão de crédito, incluso dentro de uma carteira digital, que é um cartão de crédito. Então, sair de moda ou sair do mercado ou objeto cartão de crédito não vai acontecer de jeito algum. São milhões de pessoas, são milhares de pessoas adeptos ao uso do cartão de crédito. Não usa cartão de crédito em carteira digital, mas de jeito nenhum. Eu conheço muitas pessoas, jovens, que estão aí no mercado, que não usam carteira digital, mas de jeito algum. Então, tem adeptos para todos os gostos. E acredito que vai continuar tendo essas adesões. Um pouco de carteira digital, um pouco no débito e um pouco no crédito. E também cartões pré-pagos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo, então, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.